Agência Lagoas, no ar Exposições e julgamentos de animais, leilões, palestras, cursos, oficinas A 60ª Expo Agro traz uma série de atividades Mas quem se diverte mesmo é a criançada Elas aproveitam os brinquedos, conhecem os animais Até fazem passeios em pôneis e andam de mini charretes Puxadas por caprinos e ovinos Diversão aqui não falta Do que você mais gostou aqui na Expo Agro? Dos bois e dos cavalos O que você achou dele? Que os bois são bonitos e os cavalos também Para quem veio a trabalho, Expo Agro significa faturar Até o final da Expo Agro você pretende vender bastante? Se Deus quiser, a gente estará vendendo bastante Porque os brinquedos da gente é um brinquedo bem Tem bastante coisa atrativa E também de boa qualidade Na abertura do evento que ocorreu no último domingo Estiveram presentes representantes do governo do estado Associação dos Criadores de Alagoas Entre outros parceiros Aqui a gente tem a expressão do que acontece na agricultura e na pecuária no estado E nós podemos com muita alegria constatar que quatro anos atrás era muito diferente do que nós víamos aqui Na expressão dos produtores rurais E na expressão da feira também, dos negócios que eram feitos aqui Então nesses quatro anos nós mudamos muita coisa Mudou muita coisa no estado de Alagoas E hoje a gente está constatando aqui em loco A satisfação de ver que acabamos com a fitosa Eram cobranças que a gente recebia E hoje até chegar aqui até esse momento a gente não tem recebido nenhuma cobrança Pelo contrário A Secretaria da Agricultura que tem estande no evento Oferece todo o suporte à Expo Agro A SEAG participa ativamente desse evento Nós participamos com os projetos que a Secretaria desenvolve Como também numa sintonia com os outros parceiros Conseguimos realmente aprimorar essas parcerias Conseguimos perceber nesses dias, nesse diálogo O que é que nós precisamos focar nesses projetos E trazemos o agricultor familiar para que ele realmente possa desfrutar desse momento E também estamos trazendo durante essa Expo Agro Diversas reuniões dos órgãos colegiados Que fazem o monitoramento das políticas públicas Até para que eles consigam não somente deliberar sobre essas políticas Mas acompanhar o resultado de muitos projetos De acordo com a organização A expectativa de público até o próximo domingo, último dia do evento É de 120 mil pessoas Já de faturamento A gente espera um crescimento de 20% em relação ao ano passado Atingindo algo em torno de 12 milhões de faturamento Nos negócios diretos e nos negócios que são fechados pós-feira Agência Lá, 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 Lá A Williams & Lá, 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 Lá Uma grande patter, 1 mil pessoas A gente espera um crescimento de 20% em relação ao ano passado A gente espera um crescimento de 20% em relação ao ano passado